Valendo agora, bora lá, seja muito bem-vindo, o primeiro vídeo ao vivo aqui no canal 2022. É, meu filho, você achou que não fosse chegar, né? Nunca nesse ano. Eu já comentei isso aqui uma vez, quem é da década de 80, 70, não é assim 82, né? A gente duvidava se fosse chegar aos anos 2000, né? Você fala, meu Deus, 2000, né? Já estamos em 2022. 2022, seja muito bem-vindo, saudade de vocês, eu tava lendo a galera nos comentários aqui. Coloca os comentários na tela aí, Diogo, pra nós. Bora lá, um salve geral pra todo mundo aí, ó, Juliana, o Antônio, né? Pra mim você já era membro, Antônio. Vamos ver que o Felipe aqui falou, ó, pô, a mãe é o Antônio Lopes, já é aluno, já é membro. E você entrou de novo aqui, Lucimar Azevedo, Lucimar Azevedo, seja muito bem-vinda, membro do canal aí, ó. Boa tarde, Solange, né? Josiane Presta, que foi aluna nossa da turma passada, passou em tudo. Acabei de ver o certificadinho dela que ela me mandou aqui, ó. Obrigado, Josi. Um grande abraço no seu coração. E você continue seguindo os seus projetos aí e seus desafios, tá? Você vai ser sempre lembrada com muito carinho aqui, ó. Olha lá o professor, olha o Antônio Lopes aqui, ó. Brincadeira, Antônio. Boa tarde, professor, passando pra agradecer. Boa, Antônio. Tamo junto, né? Josiane Fernandes, Sandra. Meu Deus, tava com saudade de verdade de vocês. Nas férias eu desliguei, né? Eu sou assim, quando eu vou fazer uma coisa eu paro com tudo, né? Até pra não fazer nada também, né? Desliguei porque eu não tenho imposto de fazer stories, nada. Hoje nós voltamos e voltamos com o pé direito aqui em 2022, tá? Já vamos falar um pouquinho sobre muitas dúvidas aí, ó. Da galera, membro novo no canal, Juliana Monteiro. Eu fiquei só em matemática, professor. Vamos fazer uma turma especial aí pra galera da matemática. Galê Matisse, acho que o Bura tá na praia, sem vergonha. Bura Nelo tá na praia, a Alessandra tá curtindo férias. O moço deve tá dando rolê de moto pra variar, né? E a Gabi, não sei, deve tá em alguma viagem. A Gabi gosta de viajar pra caramba também, né? Deve tá em algum lugar desse mundão aí. Ah, terminei ano passado, uhul, né? Jéssica Silva. Meu Deus, já já eu vou voltar a ler os comentários aqui da galera. Pode voltar aqui pra mim, ó. Pessoal, tô muito feliz, né? A gente acabou ficando aí nos últimos... Últimas semanas de dezembro, primeira semana de janeiro aí, de férias. O time inteiro foi descansar. Se você não viu essa equipe aqui, eu fiz um videozinho no final do ano mostrando cada um das pessoas aqui. Muita gente ficou assustada, falou, Nossa, professor, quanta gente trabalha aí pra fazer tudo acontecer. É, filho, nada é de graça nesse sentido, né? Tem muito esforço, muita dedicação pra que a gente faça com que as melhores informações, a motivação, a estratégia, o plano de estudo, chegue até você. E você termine os seus estudos de uma vez por todas. Bom, começamos oficialmente aqui em 2022, no Termine Seus Estudos. E já vamos começar falando, sim, sobre edital, falando sobre previsão da data da prova. Mas o mais importante é o plano de estudo, né? Eu sei que tem uma galera aqui só passando pra agradecer, tá? Muitas e muitas e muitas pessoas, né, que conseguiram terminar. Pessoas como você, que está aqui agora pensando, Professor, será que vai dar certo? Quando que é a inscrição? Tô perdido! Então, nós vamos contextualizar todo mundo e colocar você na mesma página pra que a gente consiga seguir daqui pra frente, beleza? Então, quem tá aqui pra agradecer é sempre uma honra. Eu sempre fico muito, muito, muito feliz de ver o comentário da galera. Eu acho incrível, né? Não é por nada não, mas... O cara entra aqui num vídeo só pra colocar um, sabe, um depoimento. Dizendo, professor, só tô passando pra agradecer, pra falar que eu terminei tudo, pra falar que, sabe, se não fosse a equipe de vocês, se não fosse a motivação, eu não teria terminado. Eu acho um carinho fora da curva. Muito, muito legal, tá? Então, se você tá aqui nesse sentido, obrigado de verdade. Às vezes você pode achar assim, Ah, mas o professor nem lê. Mas eu tento ler quase todos os comentários. Às vezes são muitos. Tem vídeo que bomba e eu não consigo ler. Mas a maioria dos vídeos que são depoimentos eu tento ler e fico agradecido de verdade, tá? E tem uma galera aqui que tá começando um novo ciclo. Professor, eu vacilei o ano passado, eu não fiz a minha inscrição, ou até eu fiz, mas não fui fazer a prova, não me senti preparado, não soube acessar a página do participante, fiquei perdidaço. Mas esse ano eu quero terminar, pelo amor de Deus. Ou às vezes você fez o ano passado em Seja, foi dia 29 de agosto, mas você ficou em matemática. O meu, eu acabei de ler um caso aqui. Ah, professor, eu fiquei só em matemática. Ou não tive cabeça pra fazer o quê? Pra fazer a redação. Ó o Antônio, pelo amor de Deus, Antônio. Antônio, professor, super feliz, iniciando o tecnólogo, controle de obras na UniaSelv. Aguardando o certificado, liberar meu certificado, grato demais. Porra, Antônio, eu quero te dar um abraço um dia. O Antônio sempre, sempre, sempre tá aqui, cara, impressionante. Mandou cinquentão pra nós no superchat. Que que é isso, cara? Eu fico impressionado. Antônio, parabéns, né, que você seja muito feliz lá, na sua nova formação, tecnólogo, em controle. Cê é louco, é tanto curso moderno hoje, que eu nem conheço mais, tá? Parabéns pela escolha da UniaSelv. Grande abraço à galera lá, ao Aldo, ao Grima, né? Ao Pedro Graça, que é o grande gestor lá da UniaSelv. A UniaSelv é a grande universidade hoje que tem abraçado vocês do Enseja, né? Então, parabéns, Antônio. E a única coisa que eu vou pedir pra você, né? Pô, cê tem um carinha enorme aqui com a gente, é, vou querer a foto da sua formatura, hein? Vou querer a foto da sua formatura, Antônio. A hora que você se formar lá, pegar o canudo, colocar o capzinho lá na UniaSelv, eu faço questão de você mandar aqui pra nós, tá? Porque eu vou compartilhar aqui, vou ficar muito feliz. Quem sabe um dia eu contasse a sua história aí, né? Com todos os desafios que você teve, mas você acreditou. Não só terminou o ensino médio, como já tá na universidade, né? Edivânia Galdino, membro do canal, mandou o cincão aí, é nóis, vamos que vamos, valeu! Pode vir aqui pra mim, Diol, agora. Já tá aqui, né? Ó, vamos lá. Pessoal, então, eu, no final do ano passado, em alguns conteúdos, né, eu tava alertando sobre a possibilidade de um edital agora em janeiro. Por que foi isso que aconteceu no ano passado? Né? Na verdade, o edital saiu em dezembro. O edital é quando se fala assim, olha, a prova vai ser tal data, a inscrição vai ser em tal. Eu já contei algumas vezes também, eu estive em Brasília o ano passado, conversando com a equipe que faz a prova do Enseja, que monta, né, e organiza a prova do Enseja, e eles compartilharam um dos, das melhorias que eles querem fazer, que é a ideia de trazer o Enseja pro primeiro semestre, né? O que é o primeiro semestre? São os primeiros seis meses do ano, né? Então, pra quê? Pra que a prova saia antes, que o resultado do Enseja saia antes do Enem. Pra quê? Por quê? Vem aqui pra mim, ó. A ideia é que o Enseja, né, o Enseja, tá? Ou seja, a nota, a nota do Enseja saia antes da inscrição, tá? Da inscrição Enem. Certo? Da inscrição Enem. Então, olha só, se a inscrição do Enem, vamos colocar que ela seja lá em junho, que a prova seja em novembro, outubro, novembro, tá? O Enseja, pra isso acontecer, é isso que o pessoal me contou, lá em Brasília, é uma vontade deles melhorarem. Por quê? Porque você termina o seu ensino médio, termina o ensino médio, e aí você já pode fazer o quê? Opa! Direto pro Enem. Por que o Enem, professor? Ué, porque grande parte da galera que faz o Enseja quer entrar na faculdade. Óbvio, se você for fazer uma faculdade particular, exemplo, da Unicelv, a sua própria nota Enem já é a sua porta de entrada, você não precisa fazer nem vestibular. Mas, existe um grupo de pessoas que querem concorrer a uma bolsa, né, de FIES, de ProUni, ou outros programas de governo que usa a nota do Enem. Então, pra isso acontecer, e eu fiquei muito legal de ouvir isso, o Inep, né, tem um dos seus desafios, realizar o Enem e soltar a nota, a nota em Seja, perdão, a nota em Seja antes da inscrição Enem. Então, pra isso acontecer, exemplo, a prova tem que ser em... em abril, vamos colocar uma data aqui, tá pegando aqui, Diogo? Abril, tá? Prova em Seja, abril, maio, junho, pra que o resultado saia aqui em junho, tá? E as inscrições do Enem também sejam em junho. esse intervalo entre... entre resultado, resultado, em Seja e inscrição Enem, desculpa pela letra aqui, que eu tô todo torto aqui, pra não entrar na sua frente, tá? Isso aqui pode ser um intervalo de uma semana. Uma semana. Já era o suficiente pra galera se organizar. Então, pra isso aqui acontecer, o que você tá falando? Professor, a ideia do Inep é que a inscrição do Enseja aconteça logo depois do resultado nota a inscrição Enem acontecer depois do resultado nota em Seja. Pra isso acontecer, a prova teria que ser em abril, em abril, teria que ser em abril, com o resultado em junho, pra que as inscrições do Enem também fosse em junho, tá? Moral da história, essa é uma vontade e seria lindo se acontecesse isso, tá? Pra isso acontecer, o edital tem que sair o mais rápido possível, né? Ou sai agora em janeiro, ou fevereiro, tá? Existem intervalos pequenos entre o edital e a prova, já aconteceu em edições anteriores de dois meses, entre edital, inscrição, inscrição, inscrição e prova. O edital é um documento importante que sai no Diário Oficial da União dizendo a prova vai acontecer. E aí normalmente do edital pra inscrição às vezes é curto, é uma semana. O edital sai hoje, exemplo, sai hoje, a inscrição já começa semana que vem. E aí eles já marcam a data da prova, tá? Então tem uma galera ansiosa aqui pra data do em seja 2022, tá? Então vamos falar sobre isso agora, ó. Data em seja 2022. Vamos colocar aqui, ó, data data em seja 2022, tá? Ó, interrogação zona aqui, ó. Hã? Que bonito, né? Que bonito. Hã? Já tem essa data, professor? Qual que é a data em seja 2022? 2022? Ainda não tem essa data, tá? Ainda não saiu essa data. E é assim mesmo. Ah, professor, quer dizer que esse ano não vai ter? Claro que não, vai ter, tem tudo pra ter, pelo amor, tá? em seja, tá mais que consagrado essa prova. Só que é assim mesmo, tá? Eles, infelizmente, não conseguem se planejar pra dois, três anos já colocarem as datas. Eu fiz um pedido quando eu estive lá diante do presidente do INEP, eu pedi, né? Se ele vai acatar ou não é uma decisão dele, mas eu pedi. Eu falei, presidente, seria muito bom pros alunos e pra nós também, eu falei, né? Falei, ó, pra que a gente gere material, pra que a gente gere oportunidades, né? Gere aulas, gere cursos, pra que a gente possa antecipar o máximo possível pros alunos se nós pudéssemos ter um edital ou uma previsão de dois, três anos pra frente. Olha, em seja, em 2022 vai ser tal data, 23 tal data, cara, que seja dois anos ou um ano que seja pra frente, pelo amor, pra que a gente consiga se organizar. Só que todo ano é assim, a gente começa o ano e não tem a data certa, tá? Historicamente, o em seja sempre foi feito em agosto, historicamente, em agosto, tá? Em agosto, ok? Em agosto. Então, professor, qual que é a data que sempre aconteceu a prova? No mês de agosto, no mês 08, beleza? Só que aí, o que aconteceu? o ano passado, a prova foi em, a prova foi em, agosto de novo, mas ela estava prevista para abril, com a inscrição em janeiro. Então, como o ano passado aconteceu isso e eu tive essa fala, eu ouvi essa fala, do pessoal que faz o em seja pelo INEP, dizendo que eles tinham a vontade, tinham a ideia, tem como um dos desafios trazer a prova pro começo do ano, nós estamos ainda contando com essa possibilidade, beleza? Então, respondendo aí a grande maioria das pessoas que querem saber qual que vai ser a data da próxima prova. Hoje, dia 12, 13, fala aí, Joe, hoje é dia 12, hoje é dia 12 de janeiro, ainda nós não temos essa data. Página da data virada. Agora vamos para outra coisa, professor, vamos supor que saia amanhã esse edital e essa data. Aí a minha pergunta, meu querido, tu estás preparado? Você está preparado para sentar o bumbum lá no dia da prova do em seja, igual o Antônio fez, igual a Josi fez, igual milhares de pessoas fizeram, né? E levar, levar o seu certificado para casa, acertando as questões que valem mais notas? Você está preparado ou não? E é isso que eu vou falar um pouquinho para você agora que quer começar o seu plano de estudo. Botou o pezão em janeiro, tem alguém de férias aí? Coloca os comentários na tela aí, Joe, vamos ver se tem uma galera de férias aí. Quem está de férias aí, manda um joinha aqui para nós, vamos ver como é que essa audiência está. Essa galera já está no rolê do trabalho ou se a galera está de férias ainda? e quem não está de férias manda um choro, a galera chorando aí que já está trabalhando. Ó, galera de férias, o Lucas está de férias, a Tânia está de férias, o Gabriel, o Matheus, o Cláudio Santos, o Edson, ê, vida boa, quanta gente de férias, ó, o José Carlos não, não está de férias. A Solange, então você, a galera chorando aqui, ó, o Gabriel, o Willianne chorando, já está trabalhando, Sueli, não, tem que agradecer a Deus por trabalhar, né, eu mandei chorando aqui para a gente brincar um pouco, mas o trabalho é um dever, né, o trabalho dignifica o homem, o trabalho faz com que a gente, né, se torne útil, crie uma rotina na nossa vida, né, então o trabalho é muito importante, mas tem uma galera de férias aqui, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre o plano de estudo. Ah, professor, por onde eu devo começar a estudar? Eu estou de férias ou eu estou conseguindo já conciliar algumas coisas e eu não quero deixar para a última hora, não quero deixar para o desespero, não quero deixar para aquela coisa assim, ah, eu vou perder mais um ano, 2022 é o ano da minha vida para eu, quem sabe, entrar na faculdade, fazer meu curso técnico, prestar o meu concurso. Aliás, eu tenho uma amiga que está estudando para concurso e ela falou que esse ano vai sair, que a pandemia não saiu, mas esse ano tem um monte de concurso aí que ficou represado, tá? Ficou represado esses dois anos de pandemia que suspenderam o edital, não podia fazer aglomeração, obviamente, não podia ensalar as pessoas, né? Então tem muita previsão de concurso para esse ano, polícia, guarda rodoviário, Guarda municipal, concurso de estatais aí do seu estado, de prefeitura, ensino médio, salário de três contos, quatro contos, dependendo aí do cargo, né? Então, ó, bora aproveitar, por quê? Porque terminar o ensino médio, estudar para o seu ensino médio para a prova do Enseja é grande base, grande conteúdo, os grandes conteúdos é o que você vai cair no concurso. E na faculdade também, né, filho? Você quer fazer faculdade? Ah, professor, eu quero fazer faculdade amanhã. Você está preparado para entrar na faculdade? Você está preparado para escrever um TCC? Nossa, eu estou há 15 anos sem estudar 20 anos, então vamos desenferrujar isso aí, né? Como é que você faz isso na prática? Estudando para o Enseja, garantindo a conclusão do ensino médio. Beleza? Então, ó, eu trouxe duas coisas básicas para você começar os seus estudos. Duas coisas básicas, tá? Primeira coisa que a galera é tarada. Tem uma coisa que a galera falou em estudar e sai na internet. Pá! Material em Enseja, tá? Eu trouxe aqui, ó, essa é a postila, material em Enseja. É o material que eu indico para o começo dos estudos? Não, 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 não. Por mais que seja o meu material, isso aqui eu considero o melhor material que tem. Tá? Mas eu, professor Tiago, não recomendo que isso aqui seja seu primeiro contato. Você está 15 anos sem estudar, 20 anos. Ah, vou fazer a prova do Enseja. Vai na internet, compra a postila e começa a ler. Eu não indico isso. Por quê? Porque eu não acredito que seja a melhor estratégia. Professor, mas nem que for o seu material, nem que for o meu. E, aliás, o meu você não começa assim. Quando você adquire esse material, tem uma plataforma que você recebe. para que você não fique perdido aqui. Entendeu? Achar que você vai comprar material de mil páginas, aquele calhamaço assim, e vai resolver o seu problema, você está muito enganado. Mas muito enganado. Tá? E se fosse assim, você não precisava nem comprar nada, meu querido. Porque o que tem de material na internet não está na história. O que mais tem na internet, você pegar conteúdo aí de apostila, de PDF, tem um monte, 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 monte. Né? E por que isso não resolve? Porque não resolve, filho. Porque você vai ler aqui e você vai ter dúvidas. E quem que vai te explicar? Porque você vai começar aqui e não vai saber nem por onde você começa. Você vai ficar perdido. O material não fala com você. O material não te tira dúvidas. O material não faz correções. E aí não funciona. Então, é importante? É importante. Tanto é que nós temos, só que existe o momento certo para isso aqui. Existe o momento certo do seu plano de estudo que você deve ler a apostila. Que você deve ter o material. Mas, esse momento não é o começo. Com certeza. Beleza? Então, vamos lá. Professor, por onde eu devo começar? Anota aí. Tá? Primeira coisa que você deve fazer quando você decidiu de verdade que você vai terminar os seus estudos, tá? É escolher. Vamos dar um passo para trás para não deixar ninguém perdido aqui. Tá? Professor, eu decidi, eu estou aqui por causa disso. Eu quero terminar os meus estudos. Então, a primeira coisa é, antes de qualquer coisa é, você decidiu o caminho que você vai trilhar? Como assim? Você vai fazer pela prova do Enseja? Você vai fazer pelo EJA? Você vai fazer um supletivo particular? Você vai tentar o provão do Estado? Não, professor. Eu já decidi. Eu vou fazer pela prova do Enseja, que eu indico que é o melhor caminho. É uma das poucas coisas que eu tenho certeza que eu vou receber um diploma pelo MEC, que eu vou poder fazer um concurso com esse meu diploma, que eu não vou ter problema de, ah, esse diploma não é válido, que eu não vou ter problema na minha faculdade, que se eu passar no concurso da Polícia Federal, eu não vou ter problema. Então, parabéns. Se você já decidiu que o Enseja, a prova do Enseja, Exame Nacional para Certificação de Competentes de Jovens e Adultos é o caminho para você pegar e receber o seu diploma do Ensino Médio, beleza. Então, você já deu um passo muito importante. Então, decida isso e não fique mais viajando. Não vai lá para a internet como terminar os estudos online, como fazer um supletivo pela internet. Só vai cair em golpe, filho. Só vai cair em esquema, em golpe, em gente enganando você. Todos os anos, infelizmente, eu recebo vários alunos, vários alunos que pagaram 2 mil reais, 2 mil e 500 reais, um absurdo e receberam um papel que não vale nada. Então, o que mais tem na internet, infelizmente, eu estou na internet também, está todo mundo na internet, mas a internet, você sabe que é selva. Isso aqui é selva. Qualquer um pode criar um bagulho e falar um monte de lorota para você. Tá? Então, não cai nesses esquemas. Até aqui não termine seus estudos mesmo. Quando eu coloco termine seus estudos no YouTube, você deve fazer isso várias vezes, você tem vários anúncios ali em cima. Cuidado, aqueles anúncios não sou eu. São as pessoas que estão anunciando. Esses dias eu cliquei em um, estava lá. O cara, eu achei até engraçado, até salvei, eu já mostrei numa live aqui, o cara falando na lata, assim, vendo o certificado. Não tem prova, entendeu? Não tem que estudar. Aí eu mandei o WhatsApp. Tinha um WhatsApp do cara, eu mandei, tá? Custava quase dois mil reais, dois mil novecentos e poucos reais do certificado do ensino médio. Ele fala que chega na sua casa de forma discreta. Falei, pelo amor de Deus, né? Esse é um golpista, é verdadeiro, né? Eu achei engraçado, porque ele falou, vende-se. O anúncio do cara era, vende-se, certificado do ensino médio. Falei, meu Deus, esse aqui não quer nem se passar por, né, se enganar. Tá deixando claro o esquema. Aí você fala, professor, mas e aí? É óbvio que isso não vale nada. Você tá pagando mil novecentos reais por um pedaço de papel, imprime na sua casa, então, um negócio que o certificado bota o seu nome, é a mesma coisa. Não vai valer de nada. Entendeu? Primeiro que você não estudou. Entendeu? E segundo que aquilo é falso, né? Pelo amor de Deus. E tem trouxa que paga, né? Mas, vamos que vamos. Bom, voltando aqui pro nosso plano de estudo, tá? Por onde você deve começar? Você deve começar por uma coisa, tá? Chamada prova. Por que pela prova, professor? Faz 20 anos que eu não estudo, tá? Não é só porque você deve começar pela prova, tá? Porque ela é mais fácil ou mais difícil, não. Porque a prova é a única experiência real que você vai ter com o seu desafio, tá? Agora não é hora de ligar pra mim, né? Tá de sacanagem, né? Deve ser algum golpista aí ficando bravo porque eu falei do cara. É... A prova é o único desafio, é o único contato real, real, verdadeiro que você vai ter com o seu desafio. Então, quando você começa um projeto, você não tem noção. Ou, às vezes, tudo que você tem é um monte de pré-conceito. O que é um pré-conceito? É uma coisa antes, é uma coisa que vem antes, que é uma coisa pré. Pré é antes, que vem anterior. A experiência da coisa, né? Então, o pré-conceito é um conceito que eu tenho antes da experiência real. Ah, eu não gosto de... da Austrália, odeio Austrália. Tu já foi na Austrália? Você já colocou o pé na Austrália? Então, qualquer coisa que você falar antes de pôr o pé, de pegar um avião aqui, pousar lá naquele continente chamado Austrália, é um pré-conceito. porque você não teve a experiência ainda de ir para a Austrália e você está falando que você odeia, que você não gosta, que você... Isso é um pré-conceito, tá? Então, quando você decidir que você vai terminar os seus estudos pelo Enseja, você vai ter, naturalmente, não tem nada errado com você. Eu sou assim, você é assim. Você vai ter pré-conceitos. Ai, é difícil. Ai, eu não vou conseguir. Ai, eu acho que não é para mim. Ai, eu sou muito burro. Então, antes de você ficar matutando um monte de besteira na sua cabeça, tenha uma experiência real com a coisa. É como se você pegasse um avião e pousasse lá na Austrália e falasse, ah, é aqui que é a Austrália, ah, o clima, o calor, o canguru. Então, o que eu quero que você faça é, quando você decidir fazer isso, pegue a prova do Enseja, que é o desafio real, e comece a fazer. Faça dez questões. Ah, é isso aqui, meu Deus do céu, eu não tenho nem noção. Meu Deus, o que que é isso? Não sei nem o que está falando. Ah, não, essa questão é fácil. Ah, é assim que é a prova? Ah, se for assim, eu vou passar. Aí você leu outra, meu, será que é verdade? Ah, não, essa aqui eu também sei. Então, você vai ter uma experiência real com a coisa. Antes de você ficar viajando, querer que o professor fala isso, e isso e aquilo, para você pegar a coisa de verdade e ter uma vivência dela. Por isso que eu falo que a prova é o principal desafio. Por que daí? Daí você vai medir a sua febre. Pode ser que você ache mais fácil do que você imagina. Nossa, professor, se eu soubesse que era assim, eu já tinha terminado em 2017. Professor, isso aqui eu consigo ler, eu consigo entender. ou pode ser que você tenha mais dificuldade do que você imagina. Você fala, meu Deus, se eu souber que, né, se eu tiver que saber, né, tudo isso aqui, eu estou enrolado. E aí você vai ter uma experiência verdadeira. Vocês entenderam? Então, plano de estudo, por onde começar? Por onde você vai começar? Escreve nos comentários aí, fala, cabeção. Viviane, Débora, por onde você vai começar? Fala pra mim, primeira experiência sua. Decidiu que você vai terminar pelo Ensejo. Descobriu esse canal, descobriu esse professor, descobriu tudo, descobriu o mundo agora. Por onde você vai começar? Pelas provas antigas. Suelen Silva, anota o nome da Suelen Silva aí, ô Felipe, dá um 10 pra ela. Boa, Suelen! Pelas provas antigas. Por quê? Por quê, Suelen? Porque as provas vão te dar a experiência real. Ela vai te dar a experiência real. Entendeu? E aí, depois que você fez 10 questões, se você puder fazer uma prova inteira, maravilha. Professor, mas eu vou errar tudo. Não tem problema! Você quer acertar tudo, estando 20 anos parado, estando 15 anos parado, porra, você tá achando o quê? Não importa se você errar ou acertar. O que importa é que você vai parar com os seus preconceitos e vai ter uma experiência real com o conteúdo, com os desafios. Beleza? Então, isso é a forma mais honesta, é a forma mais sincera que você tem de entender o que você precisa e o que você talvez não precisa pra chegar no dia da prova do Enseja e mandar bem e terminar os seus estudos. Coloca os comentários na tela aí, ó. Onde estão as provas passadas? Aí, agora curtinha, a galera já vai na fonte antiga. Onde consigo as provas passadas? Edivânia Galdino mandou trêsão pra nós. Edivânia, estamos de volta? Boa, Edivânia, estamos juntos, tá? Pessoal, nós temos um portal, tá? Que a única missão dele é fazer com que você termine seus estudos, chamado Termine Seus Estudos. www.termineseusestudos.com.br, tá? Então, você coloca lá. Lá existe um post com todas as provas, com os links de todas as provas antigas da TV. Você só clica, vai clicar assim, ó, e vai abrir a prova pra você, tá? Então, você pode colocar no Google também. Provas em Seja 2019, prova em Seja 2020 não abriu, abriu. Abriu? Fiquei em dúvida agora. Vocês já abriram a prova em 2020. Ah, abriu sim, perdão, abriu, abriu, abriu. Prova em Seja 2020, INEP, entendeu? Coloca o INEP na frente, senão vai sair um monte de anúncio de gente querendo vender apostila pra você. E agora não é a hora de você comprar apostila. Professor, você não recomenda estar com apostila? Eu recomendo, tanto é que eu tenho. Aliás, vendemos pra caramba material, né? Sem falta falsa. Modéstia é o melhor material que tem, tá? Porque ele vai no ponto certo. Ele não fica enrolando você com um monte de conteúdo que não vai te ajudar em nada, tá? Mas, a primeira experiência que você deve ter é com a prova. Coloca no Google, se você for pro nosso site terminesseusestudos.com.br, você vai achar lá, tem um link, provas antigas do Inseja, ou se não, você coloca no Google e já vai cair lá. Beleza? Quando será a inscrição do Inseja 2020? Oh, Kendi! Grande abraço pra você, Kendi. A Kendi foi a aluna da última turma. Estive conversando com você, né, Kendi, naquele bate-papo lá com as tagarelas, uma turma muito especial. Você, a Josi Prestes, Josi Prestes, que eu já falei por aqui, que já teve por aqui. E uma turminha muito legal, né? Só de mulheres que fizeram um grupo se fortalecendo, né, um grupo de apoio muito legal, Kendi. E eu fiquei muito contente de compartilhar, de você poder compartilhar essa sua história e saber que você está aqui firme e forte. A Kendi passou por vários desafios, mas não abriu mão ainda dos seus certificados. Kendi, ainda nós não temos essa data, tá? Eu falei um pouquinho no começo do vídeo, eu explico lá tudo, depois você volta, mas ainda nós não temos a data, tá bom? Assim que sair, você vai receber e-mails, né, como você da nossa plataforma, recebe as notificações exclusivas e assim por diante. Fechou? Nós que estamos no processo com você, começamos com os conteúdos da plataforma mesmo? Sim, Vanessa. Exatamente. A Vanessa já está lá no módulo avançado. Professor, eu faço parte do projeto, eu começo pelos conteúdos? Sim, você começa pelos conteúdos. Os conteúdos são todos pautados nos exercícios. rá, esse é o pulo do gato. Quando você for para algum material, tá? Não tem problema, só que o material, ele é focado nos exercícios? Ele é focado na prova? Se sim, parabéns. Se não, joga fora. Faz uma fogueira desse material, porque ele só vai atrapalhar você. Beleza? Você nunca, nunca pode perder o foco ali da prova, tudo bem? Muito obrigado, professor. Através do TE, consegui concluir o ensino médio. Francisco Silva. Que legal, Francisco. Obrigado eu pelo carinho de você passar aqui e deixar o seu depoimento, né? E vários outros que eu não consegui ler aqui durante essa live. Tá bom? Vamos ver a Stephanie. Coloca o seu comentário. Ah, tá aí, né, Diogo? Ok, obrigado a quem de agradecer. No professor, fiz uma parte da prova em 2019 e a outra parte não fui. Queria saber se esse ano preciso fazer tudo, né? Não. Stephanie Cristine. Stephanie, você só vai fazer aquilo que ficou em aberto, que ficou faltando pra você. Isso é uma coisa muito legal do Enseja, por quê? A prova que você consegue passar, você nunca mais vai fazer na sua vida. A prova que você passa no Enseja, você já conclui o seu ensino médio naquela disciplina. Então, você nunca mais precisa fazer. Exemplo, não sei se é o seu caso, mas você pode ter ido na prova da parte da manhã, que é Matemática e Ciências da Natureza, né? Então, ah, professor, eu fui no domingo 2019 lá fazer a prova, mas eu só fui na parte da manhã. Fiz a prova de Matemática da Lê e fiz a prova de Ciências da Natureza do professor Gabriel. Vamos supor que você tenha passado nas duas. aí você voltou para casa, aconteceu algum problema, você estava sem cabeça, você não foi na parte da tarde fazer Humanas e Linguagem. Essas duas provas que você fez de manhã e que você passou, né, estou dando o exemplo que você tenha passado, por mais que você não foi na prova da tarde, você não perde. Essas duas provas você nunca mais vai fazer na sua vida, você já terminou os seus estudos em Matemática e Ciências da Natureza. agora por que você não pode receber o seu diploma do Ensino Médio? Porque você ainda não terminou, não fez a prova de Humanas e de Linguagens junto com a redação. Então, gente, quem faz a prova do Ensino Médio você nunca perde nada. Nunca perde nada. Por quê? Porque aquela que você conseguir você já vai eliminar. Então, nesse exemplo que eu estou dando, esse aluno já terminou 50% do Ensino Médio dele, que são duas provas, faltam só mais duas para ele fazer. Entendeu? Estou desempregado, preciso terminar meus estudos para arrumar o emprego este ano. Se Deus quiser, tenho 30 anos sem estudar. Meu Deus, se é... passando, eu fiz, tenho que, né, ano passado eu fiz, tenho que fazer só Matemática e Humanas. Maristela Alves, Maristela, isso aí, bora focar. Gente, eu não preciso nem falar que quando você coloca Ensino Médio no seu currículo realmente muda, muda absurdamente as suas possibilidades de arrumar emprego, não só emprego, como emprego com um bom salário. O mercado judia demais das pessoas que não terminaram o Ensino Médio. O mercado, posso falar, maltrata as pessoas que não terminaram o Ensino Médio. às vezes é uma função que não tem nada a ver. Ah, você vai ser um, vai trabalhar numa função técnica ou administrativa de uma empresa. Ah, mas você não tem Ensino Médio. Ah, o salário é mínimo. E às vezes só porque o cara tem Ensino Médio ele já começa ganhando 500 reais a mais, 600 reais a mais. Então, bora buscar esse certificado do Ensino Médio, bora receber o seu diploma do Ensino Médio para que você garanta mais oportunidades e não só mais oportunidades como ganhos reais para a sua vida. Fechou? Professor, quanto tempo nós para fazer cada prova? As provas são de manhã e à tarde, você tem lá 4 horas de manhã e 5 horas da tarde, mas isso é uma coisa lá para frente. Agora, agora, em janeiro, no começo do ano ou na decisão que você está vendo esse vídeo de começar os seus estudos, você precisa fazer o que? Começar a resolver provas. Aí, você vai parar de ter preconceitos de, ai, eu sou burro, eu sou inteligente, ai, é difícil, é fácil e vai começar a ter uma experiência real. A partir da hora que você tiver a coragem de abrir uma prova antiga do Ensino e responder 10 questões, 10 questões, você vai ter a sua primeira experiência real com o seu principal desafio na hora de terminar os seus estudos. Fechou? Eu quero terminar, Tiago Santos, tamo junto, Lucimar Azevedo, parei há dois anos no Ensino Médio, é só marcar a opção Ensino Médio? Sim, Lucimar, é isso aí. Só marcar a opção Ensino Médio lá na inscrição, tá? Pessoal, bora lá, espero que você esteja realmente animado para terminar o Ensino Médio esse ano. Quem está comprometido? Vamos fazer uma enquete final aí, Diogo? Coloca aí, ó, tá? Tá? Quem está, quem está realmente, realmente comprometido que 2022 vai terminar os seus estudos? Tá? Coloca aí, sim, eu estou a qualquer custo. Aliás, teve até um cara que eu esqueci aqui o nome, ele é nosso aluno, porque só do exemplo que ele deu, eu já sei. Ele falou o seguinte, professor, eu estou totalmente compromissado e a prova é que eu já joguei a carteira do outro lado do muro. Só quem é aluno vai saber entender isso aqui, tá? E bora lá, coloca aí, vamos fazer a nossa enquete. O que que é totalmente comprometido, verdadeiramente comprometido? Esse, talvez seja o principal foco seu desse ano. Óbvio que você vai trabalhar, óbvio que você vai pagar suas contas, óbvio que tem as obrigações perante a sua família, o seu trabalho, isso aí já está na sua rotina. Agora, o que de diferente, o que de novo você vai fazer esse ano para você ter meses, salários, mais dinheiro na sua conta daqui a pouco tempo? O que de novo você vai fazer? O que de diferente você vai fazer? Se você decidiu de verdade que se tem alguma coisa diferente que você vai fazer esse ano para ter resultados diferentes ali na frente, se isso for terminar os seus estudos, parabéns. Você está, sim, estou a qualquer custo, estou comprometido a qualquer custo. Entendeu? Pode ser que eu não consiga terminar, mas também não vou fazer mais nada esse ano, porque se eu conseguir algum tempo na minha vida, algum recurso, eu vou terminar os meus estudos. Aí sim, né? Pega o seu dedinho aí, são quase 500 pessoas aqui, só tem 150 votos. Pega o seu dedinho lá, tarjazinha azul ali, quem está realmente comprometido em 2022 vai terminar os seus estudos, né? 98 dizendo que sim, 2% dizendo que não, vai ficar para o próximo ano. Porra, brincadeira, né? Eu só acredito que o cara clicou e errado, porque o cara tá aqui, você tá fazendo o que aqui se você não quer terminar esse ano? Então, vaza, meu querido. Se você não vai terminar esse ano, vaza daqui. Você não vai ficar me vendo um ano, ninguém merece me ver um ano aqui, né? Eu falar sobre prova, ensinar você as técnicas, mostrar depoimentos, mostrar pessoas que pararam na quarta série que estavam há 30 anos sem estudar, mostrar gente que está ganhando faculdade, mostrar gente que está passando em concurso, mostrar gente que está dobrando salário, sendo que você não vai terminar esse ano? Pô, então vaza, vai cuidar de outras coisas, o ano que vem você volta, entendeu? Quem está aqui é para quem é, quem vai terminar, pô. Quem está aqui é quem não está com brincadeira, é quem decidiu que vai terminar e ponto final, entendeu? Quero muito, boa, boa, galera comprometida, 98% da galera, 250 votos, agora sim, galera extremamente comprometida, tá? Pessoal, essa chavinha mental de você falar para mim, que você está comprometido é muito importante. Quando você fala para uma terceira pessoa, é impressionante, você já se compromete. Tem um monte de coisa que você pensa, só que você não tem coragem de falar para os outros. Quantas coisas você pensa na sua cabeça, mas você não tem coragem de falar para os outros? Então, essa é um dos principais filtros para você saber o que vai acontecer na sua vida e talvez as coisas que nunca vão acontecer. as coisas que nunca ou tendem a nunca acontecer, eu posso falar para você quais são. São aquelas que você não tem coragem de falar para os outros. Porque se você não compromete, não se compromete com o terceiro, não consegue verbalizar para alguém o seu sonho, é porque tem muitas e muitas e muitas chances de não acontecer. Ah, professor, eu sonho tanto em ser rico, eu sonho tanto em ter uma casa no condomínio, eu sonho tanto em ter um salário de 5 mil, de 10 mil, ah, eu sonho tanto em fazer uma faculdade, mas se você não tem coragem de contar para alguém que você quer fazer uma faculdade, se você não tem coragem de contar para alguém que você quer ser polícia, que você quer passar num concurso público, se você não tem coragem de falar para alguém que você quer ser um profissional e ganhar X, ganhar 5, ganhar 10, ganhar 3, que seja, dificilmente isso vai acontecer na sua vida, porque você precisa verbalizar, você precisa botar para fora e aí as coisas começam a acontecer, agora se você fica lá todo, entendeu, enrugado, todo, né, e não vai cair um concurso na sua frente, nem um salário vai cair na sua frente. Então, parece ser uma brincadeira, um ato simples você falar para mim, você clicar no botão, mas isso é o primeiro passo e é esse passo que divide as pessoas que vão terminar daquelas que não vão terminar, certo? Leandro Sousa, professor, terminei os meus estudos graças a você, já estou com o certificado nas mãos, a prova não é difícil, basta estudar um pouco, abraço a todos, grande abraço, Leandro Sousa, aonde você estiver aí, meu querido, se sinta abraçado, e um depoimento real aqui, não são as minhas palavras, são as palavras do Leandro Sousa, não é difícil, se você seguir um passo a passo, se você souber marcar as questões que valem mais, nota na prova, acabou, você vai levar o diploma para casa e vai fazer igual o Leandro aqui, obrigado Leandro, parabéns, de verdade, de verdade mesmo, muitas pessoas, e o ano passado, oi? Oi, eu estou lendo errado aqui, Leonardo, a primeira vez eu li certo, agora eu já falei Leandro errado, Leonardo Sousa, Leonardo, muitas pessoas não tiveram nem coragem de fazer a prova, não tiveram coragem, quer dizer que a prova é difícil, não, as pessoas estão cheias de preconceitos, o Leonardo sabia como era a prova, o Leonardo fez provas antigas, né, o Leonardo sabia qual era o desafio dele, por isso que ele acordou naquele domingo, foi lá e levou o certificado para casa, ponto final, né, simples assim, fechou? Pessoal, bora lá, é, eu poderia ficar um tempão matando a saudade de vocês aqui, muito legal, a partir de agora a gente acelera com os dois pés 2022, que venha a prova do ENC, já que venha esse ano repleto de desafios bons para a minha vida, para a sua vida, e que você realmente conquiste muitas e muitas coisas esse ano fazendo coisas diferentes. Se você está aqui para mim, você já está fazendo algo diferente, que é focar nos seus estudos, focar na sua preparação, focar naquilo que realmente vai te entregar algo novo. novo, e se tem uma certeza que nós temos é que sim, terminar o ensino médio e colocar no seu currículo o ensino médio completo vai te abrir inúmeras portas. Beleza? beijo e abraço no coração de cada um de vocês, deixe o seu like aqui, assine o canal, meu querido. Fala, Joe. Quando que vai ser a inscrição? Quando que vai ser a prova? Quando que vai ser o dita? Eu falei tudo isso no começo do vídeo, você chegou atrasado, assim que acabar a live, ou você pega esse botãozinho vermelhinho, volta lá pro comecinho e eu expliquei tudo lá certinho, tá bom? Beijo e abraço, a gente se vê no próximo vídeo, deixe o seu comentário, se inscreva nesse canal, abençoado, pra que você receba as notificações e não perca as grandes chances pra você receber o seu diploma de ensino médio esse ano, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo, grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri